Música Salve galera, começa agora mais um vlog aqui no Surf TV E pra falar novamente do Swell que balançou a região sudeste do Brasil A maior ondulação de 2022 até o momento, segunda semana do mês de junho A gente já viu aqui no Surf TV a sessão que rolou em Itapateara Ondas gigantes, ondas realmente muito grandes Pro padrão do Brasil, desse vlog, sessão na Laje do Bindigal Isso mesmo, muita gente conhece como Laje do Sheraton Uma galera botou pra baixo Inclusive Gabriel Sodec gosta muito dessa onda Ele fez um relato aqui pro Surf TV A gente vai conferir mais imagens Ele fala também da sessão que rolou depois no contão Também tem imagens de lá Todas feitas pelo Eduardo Lima Deixo vocês com o Gabriel E também com as imagens de volta em breve com outros vídeos Valeu galera Um abraço Fala galera, Gabriel Sodec aqui Falar um pouquinho sobre esse Swell que rolou na última segunda-feira Pô, o Swell já vinha marcando bem grande Eu vinha acompanhando ele há algum tempo pelos mapas E já via que apontava um tamanho bem grande Com um período longo Que indicava condições perfeitas ali pra Laje do Sheraton Praia do Bindigal ali E chegando lá segunda-feira de manhã não foi diferente Quando a gente chegou no Mirante do Leblon Já vimos uma série bem grande As ondas conectando já quase até o Mirante do Leblon ali Pô, o Leblon também tava quebrando lá fora Sabe, grandão e abrindo Muito tempo que eu não vi um mar grande tão bom assim Com as direitas abrindo tanto As ondas longas indo até depois do posto 12 Cara, foi um dia incrível de big surf Só os amigos na água Entramos bem cedo Foi uma sessão de quase 4 horas de surf Tomamos umas vacas bizarras no Sheraton Que tava muito balançada a onda Mais do que o de costume Porque a onda tava quebrando um pouco mais pra baixo Da Laje do que onde ela quebra normalmente Quando tá com esse tamanho Eu vi umas séries bem grandes, cara Acredito que eu vi algumas séries ali Na casa dos 12 pés, sabe No Leblon também Depois de pegar algumas ondas no Sheraton Ficar 3 horas remando contra a correnteza A gente desceu o pontão do Leblon Que foi a cereja do bolo Deu pra pegar duas direitas bem grandes Que eu emendei até o posto 12 ali É isso, foi um dia incrível de big surf Hawaii de Janeiro Nossa Waimeh quebrando ali Meu amigo Eduardo Lima fez as imagens Tô mandando aí pra vocês Aí no Surf TV Espero que vocês curtam as imagens Tamo junto Até o próximo Suel Tchau 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 Tchau